Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo sobre um caso de criptozoologia. Mais um contexto rápido sobre o que é a criptozoologia. A criptozoologia é uma ciência que estuda animais lendários, supostamente extintos, e que para muita gente é só lenda urbana. Por exemplo, o pé grande. Mas a criptozoologia não é uma ciência charlatã, não tem nada de charlatanismo nisso. É uma ciência legítima e séria de pesquisa. Tanto é que ela descobriu já vários animais lendários que hoje em dia estão extintos, e alguns que inclusive ainda coexistem conosco, estão vivos nesse momento, e até mesmo em certa abundância, não são espécies de extinção, tá? Então vamos lá, eu vou dar aqui um caso real, antes de partir para o caso do vídeo. Um caso real é o caso do símio de bondo, ou o matador de leopados, o devorador de homens também é chamado assim. Esse é um macaco perigosíssimo, que ele mora na região do Congo, em uma área bem, bem densa de floresta, então ela é muito difícil de explorar. A floresta lá é muito densa mesmo. São árvores muito grossas e altas, então se você quiser sobrevoar ali, você não vai ver nada embaixo. E se você estiver lá dentro, para você se locomover e enxergar alguma coisa, vai ser muito difícil. Por que eu disse que ele é um animal perigosíssimo? Ele é um chimpanzé, né? Ele seria um parente do chimpanzé. Ele é muito parecido, porém duplica aí, ou até triplica a altura do chimpanzé, tá? Ele tem entre 1,80m e 1,85m. Essa foi a altura catalogada dos que foram encontrados. Porque ele é um animal, como eu disse, muito difícil de encontrar, tá? Tem uma foto muito antiga dele, que o pessoal contestava se era real. E também tem alguns vídeos mais recentes, inclusive um deles que mostra ele atacando um leopardo, tá? E olhando para a câmera. E por que eu disse que ele é perigosíssimo? Ele é muito mais forte que um ser humano. E ele não é aquele animal assim, que se você ver de longe e mostrar que você não é perigo para ele, ele vai passar de perto de você. Ele realmente é um animal que realmente é muito competitivo. Se ele ver alguém no território que é dele, ou que ele queira dominar para ele, não adianta você correr ou sair. Ele vai querer sim lhe causar mal, tá? Ele vai partir para cima de você. Então é muito difícil e muito perigoso para os pesquisadores, tá? Especialmente aqueles pesquisadores que não vão armados. E quando eu falo armados, eu falo no sentido de levar armas de tranquilizante, tá? Porque a caça no Congo não é permitida nessas áreas, né? Apesar de ter caça clandestina como em todo lugar, o governo é contra você caçar esse tipo de animal, tá? Porque ele é... Como foi descoberto há pouco tempo, ele ainda assim é um patrimônio. Então a caça dele é proibida. Então você tem que levar arma com tranquilizante. Aí você está seguro. Mas se você estiver desarmado, cara, praticamente ele é uma sentença, né? Acabou para você. Ele é um animal muito forte. Porque como você vê, é um macaco que ele luta e domina um leopardo com tranquilidade. As tribos do Congo narravam que ia acontecer de alguns deles atacarem as tribos e levarem crianças, levarem bebês para se alimentar. Porque sim, isso acontece. O chimpanzé faz isso. E esse símio do bondo, como ele é muito maior, ele faz com muito mais facilidade, tá? Então, passando em frente agora, se vocês quiserem que eu faça um vídeo do símio do bondo mais detalhado, contando do processo todo da descoberta, eu faço também. Mas o foco de hoje é outro animal, que até hoje ele não foi provado, diferente do símio do bondo. Porém, muita gente acredita e outras pessoas não acreditam, alegam que é uma foto falsa. Vamos lá, vou trazer aqui os argumentos. E como o caso Dolores Barrios, que está aí no canal, você vai tirar suas conclusões, se é verdadeiro ou não. No final do vídeo, eu também dou uma opiniãozinha minha. Vamos lá. O Skunk Ape, ou o macaco fedido, macaco fedorento, né? É um nome bem engraçado traduzido, mas é porque ele foi descrito assim pela mulher que o viu. É uma mulher americana que ela estava cuidando de casa e ela participava daquelas competições de quem tem o jardim mais bonito, tá? Que lá é comum, às vezes, você ver que as pessoas cuidam do jardim e elas vão lá e participam de competições para ver quem tem o jardim mais bonito da rua. Esse tipo de competição é muito encorajada lá para as pessoas cuidarem do seu jardim, enfim, né? Lá nessa região, ela estava cuidando do jardim dela, voltou para dentro de casa e quando ela foi sair novamente para aguar as plantas, ela viu um ser grande e escuro, muito grande mesmo. E ela disse que era parecido com um chimpanzé, porque ele não andava como o gorila, que anda com as patas no chão, né? Ele anda com as patas da frente dando apoio. Ele andava quase ereto, né? Se você vê um chimpanzé, ele anda quase ereto. Ele só usa as mãos para dar um pouco ali de suporte, mas ele consegue usar a mão para outras funções. Não é simplesmente sustentação. Então, quando ela viu esse animal, ela levou um susto muito grande, trancou a porta e o animal ficou lá. Ela foi chamar o marido, ele pegou uma arma que ele tinha em casa e foi averiguar o que era. Mas quando ele chegou lá, o animal já estava fugindo já e desapareceu no meio da noite. Ela, num momento de susto, ela ia fotografar o jardim dela. Quando ela foi abrir a porta que ela viu o animal, ela no reflexo pegou a câmera e bateu uma foto. E diferente da maioria das vezes, né? Isso que é uma evidência forte para o caso ser real. A foto, ela é muito nítida, tá? Ela é uma foto que o flash bateu e pegou a criatura inteira. Não é um vulto, não é uma sombra. É realmente ali um animal. Porém, algumas pessoas debatem essa foto. Falando que, na verdade, o animal foi recortado. Fala ali que aquelas plantas, elas parecem que também foram recortadas para poder cobrir falhas na edição. Enfim, sempre tem aqueles argumentos para dizer que é falso. Para querer dizer que o Skunk Ape, na verdade, ele não existe. Ele foi ali uma tentativa de talvez trazer o pé grande à tona, de ganhar alguma notoriedade na cidade. Porém, algumas outras pessoas, depois que a história surgiu, falaram que já viram esse tipo de macaco. Mas, né? Fica sempre naquele imaginário popular. Será que é real ou não? Bom, alguns biólogos sérios, como, por exemplo, Forrest Galante, que ele até foi no podcast do Joe Rogan. Ele disse que não existem macacos gigantes nos Estados Unidos. O clima americano, o tipo de vegetação, ele não serve para perpetuar essas espécies. Não é uma coisa que acontece com frequência. Ele é um forte defensor da teoria de que o pé grande, na verdade, ele é um urso preto. Se você não sabe o urso, às vezes ele anda assim nas duas patas, por algum período de tempo. Você pode procurar, você bota no YouTube, por exemplo, Grizzly Bear Standing. Você vai ver que várias espécies de urso, elas andam em pé, elas andam eretas, por algum período de tempo. Ele, na maior parte do tempo, ele anda nas quatro patas, de quatro apoios. Mas, às vezes, ele fica assim em pé, em alguns momentos. Então, assim, se você está numa floresta muito densa, à noite, e você vê passar um bicho preto grande, você não vai pensar que é um urso, porque todo mundo tem visão do urso andando de quatro patas. Você vê ele em pé, você vai pensar que é um grande macaco. Aí você vai lá e diz que é o pé grande. Então, ele defende que vários vídeos de supostos avistamentos do pé grande, supostos vídeos de ataques do pé grande em acampamentos que tem na internet, são, na verdade, ursos que passaram perto de algum lugar, e as pessoas pegam aquela filmagem específica e vendem como se fosse o pé grande, tá? Então, também, muita gente contestou isso para o Skunk Ape. Mas, você vê a foto, não parece um urso, né? Mas, continuando na tese do Forrest Galante, ele diz o seguinte. Pode ser que, em algumas regiões, quem sabe, pode aparecer, sim, algum animal desse. Como, por exemplo, na França, aconteceu de uma espécie raríssima, que já estava quase extinta na época, de hiena, que era uma hiena gigante, muito forte, por sinal. Hoje em dia, acho que não tem mais essa espécie, eu vou estar devendo essa informação. Hoje em dia não tem mais, mas na época ainda tinha, ainda não tinha sido extinta. Que é uma hiena que ela tem praticamente ali o triplo do tamanho do hiena normal, e que ela foi apelidada de besta de Gevodan, que foi a região da França que essa hiena apareceu. Que, no caso, até teoriza-se que foi mais de uma. E o que se dizia sobre a besta de Gevodan é que ela era, na verdade, um caso de lobisomem, e que aquilo ali era um licântropo, né? Licântropo é a pessoa que muda de forma e se torna um animal. E, no caso, alegava-se que aquilo ali era, sim, um caso real de uma aparição de um lobisomem. Mas, na verdade, tratava-se de uma hiena, uma hiena gigante, que estava lá. E esse caso é muito famoso hoje, tem até documentários sobre ele. Também posso falar dele aqui no canal Caso Haja Sugestão. E muita gente fala que pode ser isso que aconteceu com o Scamp Ape. Às vezes, algum circo que tem esses animais deixou algum escapar, ou algum fugiu mesmo, por conta própria. Porque o que acontecia antigamente era que, às vezes, estava muito caro para o circo manter aqueles animais. E eles simplesmente soltavam eles nas florestas. A gente sabe como é que era a crueldade antigamente, nos circos. Até hoje, né? Então, pode ser que o Scamp Ape era um animal que era usado em algum tipo de número. E ele foi solto ali. E talvez aquele ali já fosse até um filhote de um casal. Existe essa linha dupla, né? O Forrest Galante, ele diz que não há, biologicamente falando, naturalmente você não vai encontrar, por exemplo, um grupo de macacos. Mas pode ser que tenha algum ali perdido. Eu vou por essa linha, tá? Eu acho que realmente pode ser algum animal, julgando ainda que é uma foto antiga, que nessa época fugiu de um circo, por exemplo. Por isso que ele estava tão assustado, né? Por que ele ia ir para dentro do quintal de uma mulher se não fosse para se esconder, né? Ficar escondido ali no meio do mate. Enfim. Então, eu acredito que sim, o Scamp Ape. Não digo que ele é um monstro, tá? Porque, pelo que dá para ver, ele é só um animal assustado. Até porque ele fugiu da foto da mulher. E quando o marido chegou, ele já estava bem longe. Então, assim, ele não mostrava perigo, tá? Ele não era um animal agressivo. Ele era simplesmente um animal assustado. O que reforça a hipótese de que ele fugiu de um circo. Então, eu acredito... Não vou dizer se acredito muito, porque a gente precisa de prova fixa, né? A gente precisa ali ter um negócio realmente assim que pá, seja real. Mas, eu vou mais por essa hipótese de que o Scamp Ape foi sim algum macaco que fugiu de um circo. Então, me diga aí nos comentários se você também acha isso. Ou se não, me dá a sua opinião. Vou gostar de ouvir. Dar aí também a sua opinião nos vídeos no geral. Se inscreve se você é novo. Deixa o seu like. Compartilha com quem gosta do tema. E nós nos vemos no próximo vídeo, galera. Forte abraço.